Rapaziada, esse é o primeiro sete. Se você equipar ele, ele fica douradinho. Só que não tem efeito nenhum. É isso aí. Salve, salve rapaziada. Salve, salve rapaziada. Esse é o outro sete. Armadura. Salve. 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 É isso ai, valeu, falou, alçal rapaziada, este, a outra armadura. Aquela faz. isso aí. Valeu. Rapaziada, vamos mostrar todas as armaduras, então vamos lavar mais uma. Parecida com a outra, só que é diferente. Acho que só muda a cor. Não muda muita coisa não. Essa aqui é gratuita. Você pode comprar na lojinha lá. Não tem erro. Vai mostrar os atributos dela. Valeu. Salve rapaziada. Outra armadura. E aqui o colo das... Todas as duas peças. Valeu, boa noite. Salve rapaziada. Essa é a outra armadura espiritual. Essa você compra ela. Não tem erro. Essa daqui ó. E o que ela faz com o set. É isso. Valeu. Rapaziada. Esse é a outra armadura. Olha aqui. O combo que ela faz. Só segue nós e assiste o vídeo completo. Valeu. Salve salve rapaziada. Essa é a outra armadura. Essa aqui é a outra armadura de fogo. Essa aqui é a arma de fogo. Essa aqui é a arma de fogo. Salve 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 rapaziada. Essa armadura aqui libera esse mapa aqui também. É só matar umas férias que libera esse mapa. Vou mostrar pra vocês. Aqui ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui ó. Uma armadura compresionada com criaturas mais ferozes da cratera. Barrada. Só completar as missões que você ganha ela. Tem uns dragões aqui também. E você ganha delas. Mas parte. Pra saber mais, só assistir o vídeo completo. Rapaziada. Esse é o set que ganha nesse mapa. É esse aqui. Ó. O peitoral. Pra ganhar ela. Tá espalhada no... No lago dos nove. Pra ver... Pra achar cada parte é só... Só assistir o vídeo que tem lá completo. Salve salve rapaziada. Essa... Essa é a outra... Outra roupa que libera também. Quer saber como? Assista os nossos vídeos. E eu mostro como que libera essa roupa aqui. Me ensina. Valeu. Ah. Tá esquecendo. Aqui é o que ela faz. Aqui é o que ela faz. É o que o... O resto do set faz. Valeu. Salve salve rapaziada. Essa armadura aqui... É liberada nesse mapa aqui. Do deserto. Não é nada difícil. Só com... Fazer as quests que você ganha ela. Aqui ó. Ela tá espalhada. E aqui o que ela faz. Concluindo a missão. Ela já consegue fazer ela. Valeu. Rapaziada. Rapaziada. Salve salve. Esse set aqui é matando... Dragões. Drakes. 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 Drix. Vou mostrar pra vocês. Aqui ó. Aqui. 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 Não tem erro. Acho que completando a própria missão. Consegue... Pegar eles. Já voltamos. Salve salve rapaziada. Essa armadura aqui... É liberada... Quebrando... Uns cristais. Crist... Crist... Cristais. Que você acha no mapa. É só achar e quebrar. E depois só levar lá na... No poço. Ó. Pra levar... Aqui ó. No poço dos desejos. Pra purificar os cristais que você achar... No mapa todo. É... Você vê ele só a noite. A maioria. Você coloca a noite e procura no mapa. Aí vai ter. Aí você ganha ele. Vamos... Aí ó. Não tem erro. Qualquer coisa. Só assistir o... Vídeo completo. Que lá ensina certinho. Tchau rapaziada. Esse... Essa armadura aqui. Libera desse mapa aqui. É só completar as missões que você ganha. Desativando as... Aquelas máquinas de fumaça. Você completando aí você ganha esse sete. Aumenta ela no máximo. Que ela fica dourada. Essa daqui. Reduz a velocidade e tal. Não tem erro essa. Eu acho que você completando a missão secundária. Você já ganha ela. Não tem nenhum segredo não. Que ganha nesse mapa. O mapa é aqui ó. Opa. Nesse mapa aqui. Qualquer coisa. Alguma dúvida. Só assistir o nosso vídeo completo. Que lá ensina. Mostrando. Ganhando ela. Rapaziada. Quem quer saber. Como que ganha esse sete aqui. É nesse mapa. Só completar as missões. Que consegue. Localizar a parte do mapa. da armadura. É aqui. Vai narrar hein. A armadura é essa. Ataque. Naí o pulso. E aqui. Valeu. Pra quem quiser saber mais. Só assistir o vídeo. Completo. Que lá ensina. Onde que tá todas as partes. Salve salve rapaziada. Esse sete aqui. Essa armadura aqui. Libera aqui. Nesse mapa. Só completar as missões. Que você ganha ela. Muito bom. Pra. Concluir a Valkyrie. Você tem que ter essa armadura aqui. Pra você ganhar da Valkyrie. Senão você morre muito rápido. E essa daqui. E tem. Aqui também. O mapa. É aqui. Não tem ela. Só completar. As missões. Qualquer dúvida. Só assistir o vídeo completo. Salve salve rapaziada. Essa armadura aqui. Matando os corvos. Ó. Espalhados. Aí você. Vai abrindo os baús aqui. Vai abrindo. Os sete. Abre esses três primeiros aqui. Depois mais um. Esses três primeiros. Já vai dar. A roupa. É isso aí. Valeu. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. E aqui. O que ela faz? Valeu. Salve. Salve salve rapaziada. Já esse sete. É o sete berserker. Libera ela. Quando. Vai matando os berserker. Vai liberando as partes. E assim tudo. Vamos mostrar aqui. Aqui. Só ver a localização deles. E matando eles. Vai liberando as peças. E assim tudo. E assim tudo. E aí. E aí. O que ela faz? 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 Tá bom, pô? Eu vou pegar aqui, né, aquela chapéia, aí eu vou pegar um bolachinho aqui, né? Aí eu vou pegar aqui, né? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, né? Pra quem quiser matar três, eu vou pegar aqui, hein, pô? Pode, eu peço, ó. Só matar os trolls, três trolls. Três trolls, ó. Três trolls, ó. Três trolls, ó. Três trolls, ó. Salve, rapaziada. Essa é a rompe-tormentas. Se liberar depois que você é Zé, né? Zé, eu vou liberar essa aqui. Essa é a que a... A Ferreira fala. A roupa Ragnarok. Valeu. Salve, salve, rapaziada. Essa é... É a roupa de luxo. A armadura. O que ela faz? Eu compro das duas. Essa é você. Só com a edição... Você tem ela. Essa aí. Falou. Salve, rapaziada. Como tem que mostrar todos os sete. Essa... Você só vai ganhar se você comprar a edição. Aí você ganha essa e uma outra que também eu vou mostrar. Essa daqui, ó. E o que ela faz? É isso aí. Falou, rapaziada. Ei, eu... Não... A cause... O que ela faz? Eu forcé... Eu sei...